Boa noite. Antes de mais, queria desejar um Natal. E como estamos numa época natalícia, vou começar a tocar uma música dedicada a esta época. E como estamos numa época natalícia, vou começar a tocar um Natal. E como estamos numa época natalícia, vou começar a tocar um Natal. E como estamos numa época natalícia, vou começar a tocar um Natal. E como estamos numa época natalícia, vou começar a tocar um Natal. Aplausos 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 Aplausos